A comissão em dia, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão de orquestras sinfônicas, hoje à noite, nesta cidade, aguardada nesses arquivos. A comissão parlamentar de inquérito das obras da Copa do Mundo vai recorrer à força policial para conseguir interrogar Roles Magalhães. Ele é ex-assessor da vice-governadoria e autor de uma denúncia de pagamento de propina na licitação do VLT. Roles foi convocado pela CPI, mas não veio depor na Assembleia Legislativa. Esta é a segunda vez que Roles Magalhães alega motivos pessoais para não comparecer à reunião da CPI. A primeira vez ainda justificou com alguma documentação devido a já ter agendado previamente alguns compromissos, mas dessa vez foi simplesmente compromissos pessoais. Diga-se de passagem que a data do dia 9 foi sugestão do mesmo. Durante uma entrevista, em 2012, Roles denunciou um esquema de corrupção envolvendo a licitação do VLT. Ele alegou que, para agilizar o processo, os três primeiros colocados na concorrência teriam pagado 80 milhões de reais de propina a membros do governo do Estado. Pouco depois, Roles voltou atrás e afirmou ter sido ameaçado pelo repórter do Portal UOL. Como o ex-assessor não compareceu à CPI por vontade própria, agora uma escolta policial será convocada para trazê-lo à Casa de Leis. Conforme nós estamos entrando no período de recesso, talvez tenhamos dificuldade. Nesse prazo de uma semana e pouco que falta, conseguimos ainda para esse ano essa condução coercitiva. Mas os nossos encarregados do setor vão fazer de tudo para isso acontecer. Se acontecer, nós teremos o prazer de ouvir ainda esse ano. Se não, o ano que vem ele será ouvido logo no início, nas primeiras sessões. A comissão em vista. A exposição. Hoje, a partir da... Passado o Natal. Durante este mês. Na sessão vespeitária. A orquestra sinfônica. Hoje à noite, nesta segunda. Está guardada nesses arquivos. Música